Música 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 Vamos dar as desfixas, vamos dar as desfixas, não fernas nos deixarem Música Vamos despedir-nos todos nós, depois desta bebra de apresentação, como puderam ver as nossas danças e cantar, assim como também os nossos diversos trajes. Música Deve-se a galera rica que usava trajes de tecidos novos, furcados, de lodo e de rendas muitas vezes preto, pois serve de fundo aos adornos de ouro. Música Música Nas idas à Romaria exeriam-se a melhor trajes, mostrando a sua condição social e as suas origens. Música A Romarias era um local tradicional para o convívio e para o encontro social. Música Música Os estatutos menos ricos vestiam-se de fazenda de chita. Música Música Onde levavam o gado, outros nos seus produtos para vender. Outros iam à feira, pois era o único sítio para comprar aquilo que não produziam em casa. Música No dia a dia, o nosso povo dedicaria-se principalmente à agricultura, usando para isso os trajes mais baratos e mais resistentes. usando principalmente o Coutinho, o Riscado e a Xita. E desta forma, despedimos-nos de todos vós, com o compromisso de continuar a divulgar os únicos e costumes dos nossos antepassados, passando assim para gerações futuras. Uma anja para todos e a todos muito boa tarde.